Salve galera, antes de começar esse vídeo peço para que você se inscreva no canal, ajude nosso canal a crescer, a gente bater os mil inscritos e desde já eu te agradeço galera, aperta aí o botãozinho de se inscrever antes do vídeo começar para você estar acompanhando todos os vídeos e não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Mostramos aqui conteúdo de qualidade diariamente, então peço para você se inscreva no canal, beleza? Então bora lá para o vídeo, partiu! E salve salve galera, Breezy aqui na área de novo trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile e nesse vídeo galera vou trazer aqui uma recomendação de um jogador 5 estrelas, isso mesmo! E ele é aqui da Eredivisie, é o Gatpon, um excelente jogador, 1,89m, 22 anos, é um jogador que vem se destacando tanto na liga holandesa como na seleção holandesa, né? Vem tendo suas chances, vem tendo suas oportunidades aí e vem mostrando que é um excelente jogador, tem 1,89m de altura, 76kg, como eu já falei anteriormente, 22 anos, Rala produtivo, joga de ponta esquerda, mas também ele joga de centroavante, inclusive de ponta esquerda, eu não curti muito ele, fiz alguns testes aqui no time, não rendeu tanto quanto eu esperava, tá? Mas quando eu coloquei esse carinha de CA, o cara rendeu demais galera, fez muito gol, deu passe, tabelou, enfim, vocês vão ver aí Vamos lá pra ficha dele aqui, ele tem 80 de talento ofensivo, 81 de controle de bola, 84 de drible, 80 de passe rasteiro e 80 de passe alto, 84 de cobrança de bola parada, 85 de curva, 84 de velocidade, 86 de aceleração e tem uma resistência de 83, beleza? Pior pé, não usa, precisão com pé, média, forma física estável, esse aqui é ótimo, ele sempre vem com a seta pra cima, ele tem pedalada simples, toque dupla, puxada de letra, controle com solo, efeito de longe, precisão de distância, folha seca, passo em profundidade, cruzamento preciso, especialista em pênalti Eu peguei ele aqui galera, no contrato selecionar de 5 estrelas, tá? E em que situação, em que ocasião eu recomendo o Gakpo? Eu recomendo pra você que ainda não achou um centroavante Não gosta do Lewandowski, não se deu bem com o Mbappé, não tem um centroavante ali que dê conta, vale a pena, sim o Gakpo, mas lembrando que ele perde overall, tá? Pode ser, vamos lá pro plano de jogo, pra não ficar só aqui nas minhas palavras, vamos ver aqui na prática, como é que ele fica, beleza? No plano de jogo, ele pega 88 de overall, né? De ponta esquerda, ele pega, deixa eu colocar aqui, se eu não me engano é 95, tem uma formação aqui com pontas É, ele pega 95 no plantel de ponta esquerda, de CA 88, de meia atacante 88, tá? Ele joga também de meia atacante, mas eu recomendo galera, você tá jogando ele de centroavante Você que joga na formação aí com dois atacantes ou até mesmo um atacante, porque ele é muito alto, cara Ele tem um metro e oitenta e nove, então ele dá conta também, se você gosta de jogar no 4-3-3, beleza? Então essa aqui foi a recomendação galera de hoje, vou deixar aí alguns lances dele pra você ver a potência do menino A qualidade de finalização, de movimentação, cabeçada também, pra você ver como é que funciona o Gakpo, beleza? Fique aí com os melhores lances, os melhores momentos do Gakpo, beleza? Esse foi o vídeo galera, curta aí, espero que você goste, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!